Está em vias de ser aprovado o Marco dos Seguros, um projeto de lei que atualiza as normas do mercado para garantir mais segurança jurídica às transações. O PLC 29, de 2017, revoga o capítulo do Código Civil que trata do seguro e redefine as regras do contrato, ou seja, o que pode e o que não pode ter. E esse texto não foi tão simples de ser escrito. Ao longo de duas décadas, ele passou por uma série de modificações, com o apoio de entidades do setor de seguros. O FENACOR, CNSEG e SINCOR de todo o país se uniram ao IBDS e enviaram sugestões para garantir que ninguém saísse prejudicado, mas que tantos seguradoras, corretores e consumidores fossem beneficiados com as mudanças. Em primeiro lugar, a gente tem que comemorar o diálogo, a forma democrática como isso aconteceu, a inclusão de nós corretores nessa discussão. E eu acho que a gente chegou num bom momento. O projeto de lei, ele começa por determinadas considerações históricas. E o que tinha para chegar de Código Civil em 2002, não resolvia esses problemas de proteção contratual. A hora que vier essa abertura, e se essa abertura vier de forma desorganizada, no que diz respeito às obrigações protegidas pelos contratos de seguro, nós vamos ter problemas nessas relações. Um dos problemas que o projeto queria resolver era a questão de incerteza na gestão da SUSEP. Porque hora é um governo, hora é outro, hora é uma visão, hora é outra, hora é um superintendente, hora é outra. É hoje um projeto que a gente lê e não fica muito preocupado, porque ele não se desestruturou. Mas, sem sombra de dúvida, estar engajado num projeto que vai melhorar a vida do país é muito, muito, muito bacana. Com o projeto do jeito que está, o mercado segurador funciona. Quem sabe onde ainda tenha uma discussão mais dura é na questão do resseguro. Então, os corretores continuarão tendo as suas responsabilidades, eu diria que até de forma mais clara do que está hoje. O texto original começou a ser escrito em 2004. Inclusive, o atual superintendente da SUSEP, Alessandro Otaviani, trabalhou nele com Ernesto Tizerunic em seu escritório e foi um dos membros fundadores do IBDS. Assim que o projeto for aprovado, como consta no nosso plano de regulação, ele se transforma numa prioridade absoluta, porque, de fato, ele entra no núcleo da atividade econômica de seguro e nós temos que dar conta de resolver a clareza ou de resolver a concretude de diversos dispositivos. Mas, mesmo com diversas sessões e ajustes, o projeto ainda não agrada a todos, em especial quando o assunto é resseguro. Até hoje, há muita crítica, principalmente ao tratar de resseguro, na minha opinião, indevidamente, até porque é um projeto de lei do contrato de seguro, não precisaria, não teria a mínima necessidade de tratar do resseguro, que tem ordenamento próprio, a Lei Complementar 126.2007 é suficiente, e o resseguro tem uma conotação internacional, dos usos e costumes internacionais, não é doméstico, não pode ser limitado, como acabou sendo em algumas regras, alguns artigos desse projeto. A construção do Marco dos Seguros tem sido um grande exercício de diálogo, de união do setor, até chegar a um consenso. Além de agradar a maioria, o objetivo principal é oferecer maior segurança jurídica ao consumidor. Mas acho que o consenso prevaleceu, o cara quer aproveitar a oportunidade de parabenizar todo mundo que soube ceder. Achei do Marco dos Seguros Obrigado.